Irmãozinho, irmãozinho, você não pode fazer um favor pra mim, velho? Tô com uma dor aqui, tô passando meio mal, preciso ligar pro meu médico, coisa de um minutinho. É só pra perguntar se ele tá atendendo hoje. É rapidinho, velho, que é aqui do lado, é rapidinho, mano. Faz esse favor aí, tô. Pode ligar aqui, velho, na moral. Pera aí, só rapidinho, deixa eu digitar aqui, velho. Caramba, velho. Alô? E aí, mano, firmeu? Como é que tá a parada aí, pezão? Não, toma aí, velho, toma aí. Vai sair quando? Quando você sai da cadeia aí? Não, porque é o seguinte, velho, o barato tá louco aqui, entendeu? Não, tô com o celular do humano aqui, comparte, tá junto comigo. Tá junto comigo aqui. Tá ligando pro médico? Sim, mano, sim. Não, calma aí, velho, tô conversando aqui com o pezão, mano. Não, o maluco aqui, o parça aqui, velho. Tá junto, é. Não, não vai astrear, não. Se astrear, o barato é louco. Deixa astrear, velho. Não é meu celular, não, pô. Fica de boca, não é meu, não. O senhor não é meu, não, velho. Tá com o mano aqui. É com o parça. Esse cara tá junto comigo, velho, na parada. Ela vai fazer a parada. Não, dei baixa no cara ontem. Não, você pediu, eu dei baixa. Você pediu, eu dei baixa no cara, velho. Pera aí, meu, tô conversando aqui, velho. Calma aí, pezão, calma. Pô, irmão, eu tô na fita aqui, velho, conversando com o maluco, velho. Você chega apavorando assim, mano? Preciso usar o barato, velho. Você falou que ia pro médico. Não, não tem médico nenhum, não, mano. O médico, o barato é louco. É outra fita. Eu dei baixa no cara, o pezão tá preso. E não vai ver essa fita aí, morô, velho. Entendeu? Eu posso falar no barato ou não? Então, pezão, é o seguinte. O maluco tá aqui, certo? É com o parça, tá comigo. Se rodar, roda todo mundo, velho. Não é roda eu, roda você, roda todo mundo. Não, demorou, velho, demorou. O quê? Não, o maluco tá de boa aqui, velho. Tá de boa. Não, 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 demorou. Demorou. O cara tá enchendo o saco aqui, meu, velho. Pera aí, pezão. Mano, eu tô conversando aqui no celular, velho. Fala com o pezão, então. Fala com ele aí, velho. Oi. Não, não, tem que passar. Aí, o pezão, o cara vai cair junto com nós. Demorou. Fica aí, moleque. Foi rastreado o bagulho aí, velho. Rastrearam, mano. Rastrearam a parada, velho. Beijão, Kleber. Mais uma vítima ali, hein? Vamos ver. Irmão, pode fazer um favor pra mim, velho? Eu tô passando meio mal aqui. Eu ligar pro meu médico? Mas qual que é a fita? Não sei, velho. Eu tô com uma dor aqui. Eu vou ligar pra ele pra ver se ele tá atendendo. É aqui pertinho. Pô, mano, mas eu tô usando o celular, velho. Nossa, é rapidinho, meu irmãozinho. É coisa rápida, mano. É rápido, velho. Não, usa o bagulho aí, mas já não devolve, hein, mano. É rapidinho. Isso é rápido, hein, mano. Pô, você não tem dó de mim. Eu tô passando mal, velho. Eu tô passando mal. Olha aí como eu tô tremendo, velho. Vamos usar rapidão aí, mano. Põe pra ligar aqui. Abre aí pra mim pra ligar. Ai, mano. Nossa, velho. Ó, tô tremendo, velho. Tô tremendo. Tô tremendo aqui, velho. Vou ligar aqui? Rapidinho. Alô? Alô? E aí? Firmeza, pezão? É o seguinte, velho. Eu tô com um celular aqui, emprestido humano aqui. O cara é comparsa. Tá comigo. Você vai sair da cadeia quando, mas? Semana que vem? Demorou, velho. É o seguinte, ó. Tô com a parada aqui. Pera aí, mano. Tô conversando aqui, velho. É, mas conversou com o pé. Pera aí, com o pezão, mano. O cara que... Pera aí, pera aí, mano. Tomou, velho. Tô conversando com o pezão, velho. Pera aí, mano. Tô brincando, velho. Brincadeira, velho. Eu tô brincando.